Hoje vamos usar todas as cartas do Neymar no Ultimate Team. Se liga, o Ney tem 6 cartas, porém essa daqui, infelizmente não vamos poder testar e nem fazer o vídeo com ela porque não tem ela pra comprar, beleza? Ela saiu no SVC e na época eu não fiz. Então esse Ney, infelizmente, não vai rolar, porém eu queria muito ele aqui. Mas as outras cartas do Ney estão aqui e a gente vai começar com a cartinha base dele. A cada gol que o Ney marcar, a gente está permitido a mudar a sua carta até chegar na sua versão TOTS. Essa é a versão. Agora, bora pro vídeo. Bora começar. Deixa o like e se inscreva no canal. Rapaz do céu, pegamos um adversário aqui. Bom demais, né? Benzema 98. E começou aqui o primeiro jogo com o Ney base, mano. Essa cartinha aí que começa o FIFA, tá? Do Ney. E eu já comecei com a T da bola também. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Quase tomei. Ok, pegamos uma partida com o delay, tá? Tá muito pesada a jogabilidade. Velho, tá horrível, tá horrível. Eu não tô zoando, não. Mas nosso objetivo é só um, marcar gol com o Ney. Vamos lá, só preciso de um gol com ele pra gente fazer o upgrade na carta. Já saiu aqui. Toca aqui. Seria bom um pênalti, né? Boa. Tem que achar o Ney. Vamos, vamos virando. Caramba, mano. Eu aperto pra fazer o passe. Demora três anos pro jogador responder. Tá com um delay monstro. Mano, o Ney tem que se posicionar melhor ali, pô. Vamos tentar marcar um golzinho aqui, então. Fernandinho, talvez. Vai, cadê o Ney? Ai, pato. 1x0. Aí, ó. Vamos ver. Vai, Ney. Vamos entortar aqui. Entortou primeiro. Trás pro meio. Vai, vai. Travou. Voltou, voltou, voltou. Calma, calma, Felipe. Tá muito marcado aqui, mano. De novo o Ney chegando. Como é que eu vou fazer o gol? Ah! Boa. Vamos lá, vamos lá. Não, bateu fraquinho. Agora. Agora, de esquerdinha. Vamos! Neymar base. Bora pra próxima cartinha. Já podemos dizer tchau pro Neymar base, galera. Mandou bem. Fez um golaço, hein. Ok. Próximo Neymar que vai ser usado é esse Ney aqui. Essa cartinha aí, que é a cartinha de homenagem também, né. Então, vamos lá. Vamos ver se esse Ney aqui vai demorar mais que a carta base pra fazer o gol. Esse é o time que vai enfrentar aí o Ney 2, tá? Pode ser que tenha mais time, né. Porque se acabar essa partida e não conseguir marcar gol com o Ney, aí a gente vai ter que ir atrás de outra. Mas, mano, sem zoeira, mano. Tá com um delay monstro hoje, velho. Tá tudo muito ruim. Ó, o Marcelinho já perdendo a bola aqui. Indo atrás do Sterling. Tomar gol pro Sterling? Não. Não, não. Boa, Ederson. Ó, o Ney já fazendo o passe, já correndo. Vai, Ney. Vai, se apresenta. O Marcelo foi na velocidade. Pô, o Ney tá lá atrás, mano. Tentei um passe pra ele, foi arriscado demais, né. Deu ruim. Aí esse é o Ney, mano. Já foi pra cima e perdeu. Vai. Escapou. Levou pro meio. Ai, driblei errado, mano. Dei o drible da vaca, não era pra ter feito isso. Viajei. Pô. Ai. Passe errado. Opa. Agora. Bola pra ele. A batida. Catou. Garantiu golzinho com o Anthony. Esse é o problema, né. O cara desistiu, a gente vai ter que achar outra partida pra esse Ney aí. Hum. CR7 e Tots, inclusive. Nosso objetivo é um só. Fazer gol com o Neymar. Ai, perdi a bola. Pô, o Ney já veio caçando o cara. Caçou bem, hein. Ah, vai ele. Ah. Anthony escapou. Ó, o Ney tentar de cabeça. Não deu. Ó, o Ney. Poderia ter corrido ali, hein. Vamos. Boa. Ai, eu quero passar pro Ney, mano. Poderia ter passado até, né. Queria deixar ele em posição de chute, pô. A gente vai tomar, hein. A gente vai tomar, com certeza. Ai. 1x0. Tudo bem. A gente só tem um objetivo. Consegui marcar um gol com o Neymar, mano. Ó, lá vem o Varela. Vai pra um lado, vai pro outro. Gira. O cara parece um peão, mano. Tá maluco. Aí não, né, velho. Mas gira demais. Exagera no giro. Ah, agora vamos. Agora vamos. Vai, Ney. Vai perder aqui, Antony. Não, mano. Antony. Não, Antony. O cara erra e acerta, mano. Erra o passe e dá certo. Nossa, que falha do Ederson. 2x0. E eu não consegui marcar gol com o Ney. Nossa, o Pato dominou a bola errada. Vocês viram? Vamos lá. Tentar marcar um golzinho aqui, pô. Pode ser com outro jogador. Pelo menos pra gente... Criar mais oportunidade. Estamos no segundo tempo. Por enquanto, o Ney não conseguiu marcar, mano. Pô, se não foi falta não no jogador, pô. Boa jogada. O Mendy entrou pra dar aquela força. Cadê o Ney ali na área? Tinha que ter entrado, mano. Eu procurei ele. Tava lá atrás. Tava fora da área. Mais um. 3x0. Só quero marcar um gol com o Ney, mano. Tá difícil, velho. Boa jogada. Agora, Ney. Agora. Não, Marcelo. Deu um tapa muito forte, pô. Deu um tapa muito forte. Tá valendo. Ai, ele errou um chute, mano. Vocês viram? 4, mano. A gente pegou um cara também aqui muito bom. Na moral, mas tipo, muito bom mesmo. Eu só quero marcar um gol com o Ney e não consigo, velho. Eu não consigo, mano. Eu até tive chance de marcar com outros jogadores. Mas eu quero fazer com o Ney, mano. Eu não consigo. Se deixar, eu vou tomar mais. Lá vem mais. Lá vem bronca. Ah, não, Ederson. Pelo amor de Deus. Acabou a partida e o Ney passou em branco. Vamos em busca de mais uma. Vamos lá, hein. Será que agora sai o gol? Só pra falar pra vocês. Esse adversário tá com um time melhor ainda do outro que a gente tomou um taco. Esse cara tá com um time 194, mano. Gol, Ederson. Agora. Ah! Boa. Agora. Acabou. Acabou. O Neymar marcou. Vamos pra próxima. Convenhamos. Esse Neymar 92 sofreu demais, rapaziada, tá? Ele teve que ir praticamente três partidas. A segunda ele levou um taco. Agora chegou a vez do Neymar sorridente. Tá tudo pronto. E que a sorte esteja com ele. Olha, ele tem um debrinio ali da hora. Vocês viram? Espero não sofrer, rapaziada. Como eu sofri naquele jogo de 5x0. Tá maluco, mano. O cara jogava demais. Vamos. Esse Ney aqui é o Ney sorridente. Então tem... Tem que dar tudo certo pra ele, ó. O que é isso? Boa. Bola pra ele. Vai brigar. Aí não, né? Tava muito longe da área. Lá perto... Tava na ponta ali, né, mano? O Ney tá centralizado agora. Boa bola. Tá muito na ponta. Opa! Poderia ter sido pênalti, hein, rapaziada? Cadê ele? Vamos lá. Vamos procurar ele. Ele tá lá atrás, ó. Vamos tentar trazer ele pro meio aqui, ó. Nossa, o cruzamento também foi uma pedrada, né? Tá maluco, pô. Olha o Ney bem marcado. Boa. Ai! 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 Golaço! Golaço! O Ney sorridente marcou, mas foi muito rápido. Coisa linda. Ufa! Neymar sorridente já deixou o seu. Agora é hora do Neymar atacante. Essa cartinha original dele aqui, ó. É Coringas do Inverno. Tá? E ele é atacante. O que a gente vai fazer? O Pato vai perder a vaga. É pra ele. E na esquerda, vamos trazer o Ronaldinho que eu tenho aqui, ó. E vamos ver como vai sair esse Ney. Tudo pronto, hein? Tudo pronto. Vai! Bola rolando, mano. O Roberto Feminino também. Ixi! Pegou aqui desprevenido. O cara tá com o Fabinho de atacante. Aí! Boa! Boa! Já partiu o Ney. Será que ele ganha? Tentou. Ai, o Varane ganhou na cabeça ali dele. Olha o Ney. Uh! Uh! Ele marcou com 5 minutos. O Ney atacante é o monstro. O cara vai desistir? Peraí, vou desistir primeiro. Ney atacante. Conseguimos completar o desafio com ele. Tchau, Ney atacante. Só falta um, rapaziada. É isso mesmo. Chegou a vez do monstro. O imparável. O melhor de todos. O melhor do mundo. Neymar Tots. Uma cartinha aqui, mano. Que é espetacular, tá? E aí o seguinte, né? Ronaldinho jogou pouco, mas jogou. O Ney vai pra sua posição originária. A cartinha dele é ponto esquerda. E agora o Pato volta pro time. Por enquanto, acho que o mais mito foi o Ney atacante, hein? E o que mais sofreu foi aquele da homenagem. Vamos ver como é que vai sair o Ney Tots. Pra enfrentar o Ney atacante, teremos aí um time 193. Na verdade, Ney Tots. Tô maluco. É muito Neymar na minha vida. Bola começa com ele. Cadê o Ney Tots? Tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho, mano. Isso tá aqui. O cara já veio tentar um drible ali com o Suárez. Não deu certo. Mas a bola ficou com ele. Olha o Ney Tots. Rapaz, o Sérgio Ramos foi bem, hein? Tinha dado já um elástico. Quase que ele bate o recorde. Se eu faço aquele gol ali, mano, ia ser o recorde do vídeo. Uxi, fechou dois. Já pensou de falta? Vamos lá. Vamos ver se o Ney Tots capricha na falta. Bora. 4 minutos e 29. Na trave, mano. Quase. Bola pra ele. Na trave de novo, mano. Boa, Ney. Boa. Vai. 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 Acabou. 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 Ney Tots brilhou. 11 minutos e 43. Foi bom demais. E assim, acabamos o desafio usando todos os Neymar aí no Ultimate Team. Usamos o Neymar base. Esse aqui foi o que mais sofreu, rapaziada. Ele simplesmente pegou um monstro do FIFA aqui. O cara jogava muita bola. Não viu a cor da bola. O resto foi até de boas, né? E esse aqui foi o recorde. Foi 5 minutos. Poderia ter sido o do Ney Tots. Que ele acertou uma bola na trave, na falta. E depois acertou outra bola na trave. E depois ele fez um golaço. Que ele foi derblando todo mundo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês querem outro jogador nesse tipo aqui. Tipo assim, usei todos o Messi. Cristiano Ronaldo, quem sabe? Por que não? Daí eu teria que montar outro time, né? Porque o Ney a gente aproveitou aí o time que eu tenho de jogadores brasileiros. Comentem aí o que vocês querem. E eu tô com outras ideias de vídeos para o Ultimate Team. Ah, faltou só o Neymar ali antigo, né, mano? Que não tem disponível no mercado pra comprar. É uma pena. Mas pro próximo FIFA, eu vou estar ligado aí no Ultimate Team desde o início dele. E quando surgir uma oportunidade dessa, provavelmente, eu vou pegar ele. Pra gente meter uns vídeos assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tamo junto e até mais.